A gente vai dar uma pincelada aqui no amor para os doze siglos também. Então, vamos lá. Ares, primeira característica. Amor para Ares, como é que eles gostam? Eles gostam da conquista. O ariano? Porque ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro. Ele é caçador. Ele não gosta de ser caçado. Ele não gosta de alguém que... É assim, muito interessante isso. Livro é o signo oposto de Ares. É o oposto. Então, é o seguinte. O libriano acredita que alguém pode conquistar alguém. Assim, eu conheço você. Estou a fim de você. Você não me deu muita bola, mas eu tenho como conquistar você ao longo do tempo. O Ares não acredita nisso. O Ares acredita que se eu não gosto, eu não vou passar a gostar. A pegada do Ares amorosa é a conquista. É ganhar quem eles querem, quem eles gostam. A graça é essa. Então, dar em cima de um ariano não quer dizer que vai conseguir. Nossa, que trampo, Marcinha. Agora, eles vão... Coitada das mocinhas. Eles vão... E namoram. É porque quem escolhe são eles. Eles são... A iniciativa deles, a prerrogativa deles. É mesmo? Eles ficam afim de quem estão afim. Tá bem. E tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte. Há uma mudança muito grande nos arianos do comportamento no início da relação, no início da conquista, quando eles estão empolgados, entusiasmados, eles, elas, tanto faz. E com o tempo, aquele fogo vai morrendo. Ah, que triste. Então, aí a tal da pessoa conquistada, fica assim, não, mas você... Pois é. E aí? Porque eles não são os mesmos apaixonados que eles serão ao longo da história. Por quê? Por quê? A graça é aquele fogo inicial. Fogo da conquista. É esse entusiasmo do começo. Ali que está a graça deles. Então, a jogada é o seguinte. Qual que é a jogada? Nunca pode se mostrar totalmente conquistada. Ou conquistado. Olha, meninas, que dica preciosa, hein? Ok. E me responde uma coisa. A Ariana vai de joia pro sexo ou não? Não. Não vai, não. Não? Não. Ela tira? Tira. Eu vou fazer essa pergunta pra todos. Porque Ares, o Ares é o seguinte, o sexo, ele tem uma conotação muito instintiva. Pro ariano? Não é uma coisa pensada. Eu me arrumei toda. Porque a figura vai chegar hoje. Não. Não. Não tem isso. É uma coisa que... Então, ela vai sem. Vai sem. Tá bom. E é uma coisa, assim, instintiva. Feito no calor do momento. Se preparar muito. Não é a da Ariana. Não. A coisa não rola legal. Tá bom. Ok. Ok? Tá bom. Tá bem. Touro, vamos lá. Tá. Touro, e aí? Como é que é a touro? Touro é o seguinte. É um dos signos que funcionam bem nessa parte amorosa. Porque, pra eles, primeiro, amor tem que ser uma coisa viável. Viável, possível. Eles são muito concretos. Então, eles não ficam perdendo tempo enorme com o que não vai acontecer. Touro. Eles investem... São objetivos? Não. Então, só interessa a eles o que é concreto, o que tá na mão. Passarinho voando, pássaro voando, não interessa. E o seguinte, amor pra eles é uma coisa duradoura. Se for pra ser passageiro, aventura de uma noite, não, muito obrigada, até logo, passe bem. Mas, principalmente, nada de amor impossível. Detesto essa cor de amor impossível. Amor platônico. E, principalmente, pra eles, amor de verdade dura e não acaba. E a taurina? Vai com joia na hora da H? Vai. Vai com joia pra tudo. Porque ela tem certeza que se ela se sentir bonita... Aí rola melhor. Ou enfeitada, ela tem uma performance muito melhor. Tá certo. Gêmeos. Geminianas, diga. Bom, é o seguinte. Geminiano. Pra eles, amor é um sentimento que nasce na cabeça. São racionais, né? Eles se apaixonam pela cabeça do outro. Pela cabeça do outro. Eles têm um tesão linguístico. Olha que legal. Eles gostam da conversa. Eles têm que admirar o pensamento, a mente, o intelecto do outro. Tá? Então, não adianta ser bonito, ser charmoso, ser gostosa e a cabeça vazia. Agora, se tiver uma cabeça quente, o resto não precisa ser grandes coisas. Aí rolou. Pronto. E outra coisa. Agora é o problema. Eles gostam de variar no amor. Opa! Então, eles não prismam pela constância nos sentimentos. E pode se interessar por uma pessoa, por outra pessoa, estando ligada e interessada em outra. E a geminiana vai com joia na hora H? Porque, né? Vai ali, não vai ali, vai cá, vai no cá. E aí? Vai, não vai? Eu acho que horas sim, horas não. Horas não. Pronto. Depende do personagem. Eu já tinha a resposta. Depende do personagem que ela quer mostrar. Ai, que louco. Ser naquele momento. Bacana, né? Mas é tudo muito bacana, né? É muito bacana. Não tem nada ruim, nem nada bom. É tudo fluido, né? Cada um do seu modo, né? É lógico. Câncer. Câncer. Marcinha e você. Então. Não, Marcinha, você vai com joia ou sem joia? A primeira já vai te empatar logo. Eu não tiro as minhas joias de preferência. Eu carrego elas pra todos os lugares. Então você vai com elas. Ou com elas. Ah, muito bem. Diga, como é que é? Então, não, canceriano. Isso aqui é uma dica importante. Eles detestam desconhecidos estranhos. Então, eles nunca amam de cara. Logo de cara. E nem estranhos. Eles levam um tempo até se afeiçoarem, até ganhar intimidade, até aquela pessoa ficar alguma coisa familiar, até eles instalarem uma intimidade. Então, o amor demora um tempo pra acontecer. Mas uma vez instalado, demora muito tempo pra acabar. Talvez sejam as personalidades, junto com o touro, que mais sofram com o término de relacionamento. Verdade. Porque eles criam um nível de apego, de ligação, que eles levam muito tempo pra criar. Mas uma vez que cria esse vínculo, pro canceriano, assim como pra capricórnio também, tempo é um elemento a favor do amor. Olha. O amor não acaba com o tempo, ele aumenta com o tempo. E gostam de grude, né? A turma que amor à distância, pra canceriano, não funciona. Leão. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha, eu tô aqui pra dizer se é fato ou não. Vamos lá. Primeira característica do amor pra leão. Amor pra ele se conjuga com a admiração. Sim, é verdade. Eles precisam ter em alta conta que eles amam. Eles podem deixar de amar uma pessoa, por quem eles têm amor, porque essa pessoa teve um comportamento feio, ou menos digno. Não gostam de quem se humilha, se rebaixa e aceita a migalha. Então, se o pretendente de um leonino... Eu acho que migalha não é muito com o leão mesmo. Ou vai ou não vai, né? Ou vai ou não vai. E a pessoa que ama você, começa a aceitar cada vez menos de você, cada vez você vai gostar menos dessa pessoa. Você nunca vai ver um leonino se rebaixar ou correr atrás de alguém que não lhes dê a menor bola. Costuma ser apaixonar pelo olhar encantado do outro por ele. Ai, é verdade. Nossa, o olhar pra mim é uma coisa que... É, e o olhar encantado. Não, o olhar pra mim é uma coisa assim que... Então, alguém que olha pra você com desprezo, nunca vai... Masoquismo zero. Zero, zero, zero. E, finalmente, o amor para os leoninos deve tornar o amado, aquele que é amado. E quem ama alguém especial, preferido, priorizado. E ninguém fará outra pessoa se sentir tão especial quanto um amor de um leonino por ele. Ah, é verdade. Ou por ela. Olha, eu tenho que falar que é verdade. E vou responder. Eu vou com joias. Vai com joias. Ah, com certeza. Isso aí. Virgem. Os virginianos... Esse aqui é muito interessante. É um amor muito especial. É mesmo? Ah, é muito... Meu pai era virginiano. É muito especial. Os virginianos não buscam príncipes e nem princesas. É verdade. E nem esperam viver um conto de fadas. Não são seduzidos por histórias de amor de contos de fadas. Eles são realistas. E buscam e gostam de um amor que funcione na prática. Na realidade, no dia a dia, não são arrebatados por paixão, por emoções turbulentas ou por aventuras ou momentos sublimes e extraordinários. Eles gostam de alguém que partilhe com eles uma vida normal. É, é isso mesmo. E aí, a virginiana vai? Não, vai. Não, vai. Dispor já pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar nada. Não atrapalhar. Não enganchar, não prender, não prender no cabelo. Tá bem. Tá? E por incrível que pareça, as pessoas dizem que a rotina mata o amor. Não no caso dos virginianos. Pra eles, a rotina sedimenta o amor. Sedimento o amor. Olha que bacana. Libra. Libra. Librianas. Libra é o seguinte, equilíbrio, harmonia são predicados valiosos para os librianos. E no amor não será diferente disso. Portanto, brigas, discussões, desavenças, conflitos esfriam o coração de um libriano. E a libriana vai com joia ou vai ser joia? Vai, né? Essa vai toda enfeitada. É, vai, vai. Vai toda enfeitada. E sentimentos passionais, amores radicais que despertem emoções intensas, instintos selvagens, afastarão os librianos. Olha. Ok. E finalmente, pra libriano, beleza é afrodisíaco. É fundamental, né? É fundamental. Beleza é fundamental, né? O amor é um sentimento elegante, justo e recíproco. Olha só. Escorpião. Libra e escorpião. O amor para o escorpião se confunde com paixão. Se não é paixão, não é amor. Se acabou a paixão, o que sobra para o amor? Pele, química, desejo, atração, sexo fazem parte do repertório amoroso. Sentem desejo por quem amam. E o desejo pode chegar a despertar amor. Não é possível pra eles se pensar em amor sem uma forte carga erótica e muitas cenas sexuais. Então, pra eles, amor não é amizade, não é afinidade, não são gostos comuns, não se trata de boa companhia, se não houver o tal do apetite sexual e de uma libido intensa. Não acreditam muito em amizade desinteressada. Assim, você é amigo, sabe? É só meu amigo. Então, se tiver sexo, o escorpião tá dentro. Tá dentro. Tá bom. E ela vai com joia ou sem joia? Como tem um aspecto de fetiche. Vai, né? Eles são fetichistas. Podem ter joias que tenham essa conotação despertar. Fetiche. E, finalmente, estamos aqui, sagitário. Sagitário. Amam o distante, o difícil de alcançar. Eles acham muito romântico percorrerem quilômetros e léguas para encontrar o amado ou amada. Então, o alvo a ser conquistado é mais interessante do que a conquista. Ter alguém pra conquistar é mais interessante do que ter a pessoa conquistada. E, pelo contrário, depois de conquistado, podem sentir uma leve insatisfação. Porque eles gostam mesmo, é da busca. Da busca, né? Então, pra mantê-los interessados, é melhor não se mostrar tão disponível. Ah. E, finalmente, liberdade. Sentir esses soltos são condições indispensáveis para amar. Ok. E aí, como que vai a Sagitariana? Toda... Também pode ter... Vai toda produzida? Pode ter joias também. Tá ótimo. Capricórnio, né? Capricórnio. O tempo é um grande aliado do amor para os capricornianos como para os cancerianos. Seletivos, cautelosos, preservados. Dificilmente tomam um tombo, quebram a cara. Olha. Porque, antes de deixar o amor brotar, eles fazem uma avaliação, passam um raio-x na pessoa. Uma varredura. Uma varredura, para saber se ali rola. É mesmo? O seu coração só abre depois da vítima ter passado por um processo de aprovação. Mas, com certeza, é uma vítima, né? É. E não perdem tempo com quem não vai rolar. Ai, meu Deus. E a capricorniana vai? Não, dificilmente. Ela vai também mais despojada. Despojada? Isso aí. Guarda para as grandes ocasiões. Aliás, uma boa dica da Jorge Capricorniana. Capricórnio tem essa mania de guardar coisa para momentos especiais. É o tal do vinho que não toma, para um homem especial, a joia, a roupa. Ok? Ok. Muito bem. Para não gastar, sabe? Não gastar a joia. Ah, meu Deus. É. Entendeu? Mas eles são os mais seletivos no zodíaco. Para entrar em furada é difícil. É difícil? Aquário. Aquário é outro complicado aqui na questão do afeto. Por quê? Por quê? Liberdade, para eles, é o fator indispensável no amor. É fundamental, né? Indispensável. O amor é livre e deixa livre quem ama. Aversos à cobrança, grude, excesso de convivência, dependência, chantagem emocional, ciúme, posse. O amor não pode ter esses ingredientes para ele. Muita proximidade afasta. Afastamento de tempos em tempos aproxima. E ela vai ou não vai? Deixa eu pensar nas minhas aquarianas. Acho que elas iriam. Iriam. Eu acho que iriam. Iriam. Iriam para surpreender. Não é para surpreender. Elas gostam de quebrar a regra. A regra, é. De aparecer de um modo que ninguém imaginaria. Tá? E, finalmente, as piscianas. Os mais românticos na forma de amor. Na forma de amar são os peixes. Cenários despertos e sustentam o estado de amor. Arco-íris, céu estrelado, música de fundo, noite de lua cheia, passeios de mão dada sob o luar, banho de mar no pôr do sol e música ao fundo. O amor precisa de efeitos especiais. De retoques de fantasia e imaginação. No seco, não dá. Não rola. Não rola amor. Deixa eu ver o que meu ascendente pisciano seu... Eu também iria. Também iria. Iria com joias. Conjoia. Faz o cenário. Faz o cenário, então. E, finalmente, o amor deveria poder gerar, produzir... E curar. Essa versão sublime da vida. E curar, não? Não. O peixes não tem o amor curador? Não, tem um monte de doação. De doação. De doação. Mas tem um monte de doação, de entrega. Mas é assim, se o amor não for capaz de criar esse estado sublime de vida... Não rola. Não rola. É isso mesmo. Tá? O amor é entrega, é dedicação. É entrega, dedicação. E é se misturar com o outro. Olha lá, bonito. É, se misturar com o outro. Não tem mais o meu e o seu. O seu. É, o pisciano é bem. É isso aí.